tá errado isso aqui rapaz, tá errado tá errado, ninguém trabalha dia de sábado Jesus guardou o sábado pra descanso como é que esse Jesus descansa se sabe de tudo e nós vá lá e diga pro patrão que esse negócio tá errado, é de segunda a sexta se quiser, se não quiser fala que tu vai lá no ministério do trabalho rapaz eu vou lá oi seu irmão oi ele falou que eu não preciso mais trabalhar dia de sábado é mesmo? opa nem dia nenhum, mandou embora não, sai daqui, sai de perdeu quer que eu vá e mandado embora também, é? tá aqui, gente uma grande lição de vida pra quem é Maria vai com as outras tá demitido foi dar ouvido a colega de trabalho ele sabia que eu não era peça boa porque que ele foi dar ouvido a eu? eu tô aqui empregadinho, desempregado agora eu não vou falar pra ele que ele vai arrumar um emprego agora fácil porque não vai não, tá difícil a crise ele vai ter que passar no mínimo aí sete, oito, dez meses na fila do sininho pra responsabilidade a gente tinha que mandar você ir embora você que falou pra eu ir lá? eu tirei meu nome de tia boca, rapaz quem for reclamar foi tu como é que eu tô como é que eu vou reclamar se a empresa é boa? pagamento em dia uniforme bonito e agora? não vai ver lá no sininho eu não contrato ninguém não, meu amigo tá disposto eu não vou falar pra você ir embora Tchau.